Gente linda, estou aqui para o sétimo e último dia da intensidade desse mês de maio e todos os dias assim que eu saio, eu já passo a noite preparando e assim que eu saio eu falo não vou contar Senhor, hoje eu não vou louvar, não vou, vou em silêncio aí que chega no caminho vem a música assim na minha mente, sinto que é porque Deus quer que eu eu que eu não canto, não sou cantora, mas sinto que Deus quer que nesse trechinho de nada que eu adoro é a Ele e hoje é o último dia desse mês, igual eu já falei, são quatro e meia da manhã, não é nem quatro e meia ainda e eu vou cantar um pedaço de uma música aqui que meu filho amava, quando meu filho cantava essa música eu sentia que o céu entrava dentro da minha casa, invadia a minha casa, sentia muita paz, muita segurança nossa foi um tempo de, bem numa época assim que foi um tempo muito difícil para nós e para a glória de Deus né, eu sinto assim, muita paz também com essa música, muita segurança na minha alma e eu vou estar cantando um pedaço de ela aqui eu falava assim, nos lugares onde fui não te encontrei não pude perceber nem te sentir tentei achar Jesus como eu sonhei e não estava lá oh não procurei quem tinha as vestes de um rei mas não estava lá não entendi não te vi pelos palácios da cidade até que te encontrei com os pés feridos não podia ser aquele o meu Jesus onde está sua coroa de brilhante e por que se veste feito um pecador tua voz tão mansa me falou meu reino não é nesse mundo e jamais me encontrarias de outro jeito porque o bem maior da vida é o amor assim mesmo dei a vida numa cruz e foi por amor morri por ti suportei suportei uma coroa de espinhos para ser teu salvador com os pés feridos não podia ser aquele o meu Jesus onde está sua coroa de brilhante e por que se vestes feito um pecador sua voz tão mansa me falou meu reino não é nesse mundo e jamais me encontrarias de outro jeito porque o bem maior da vida é o amor primeiro hoje pessoal primeira eu consegui cantar pessoal normalmente quando eu canto essa música eu me emociono muito era vontade de Deus eu cantar né com certeza vamos guardar um pouquinho aqui eu fico com o carro ligado até chegar alguém mas só um dia que eu cheguei hoje é a segunda vez que eu cheguei não tinha ninguém normalmente está todo mundo aqui quando eu fico um carro né a lua onde está hoje sempre ela está atrás da igreja em cima hoje ela está cá em cima do meu carro já já está chegando alguém em nome de Jesus ai muito testemunho gente muito muitas bênçãos principalmente só da gente estar aqui né conseguindo perseverar até o fim não que a gente não acorde né eu mesmo acordo perco o sono de madrugada direto mas esse compromisso assim com o horário marcado é pra glória de Deus chegou meu pastor beijo gente linda escreve canal Cláudia Leones